Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal. Primeira coisa é dizer que eu amo o Brasil e estou aqui gente para reagir a este vídeo incrível do encontro do José Lino e nosso irmão aí que está lá no Brasil. Eles mostraram gente um restaurante incrível, que é um restaurante que faz sushi gente. Uma comida não muito consumida em Moçambique, porque acredito que o preço seja alto. Eu mesma nunca comprei, mas amei ver a reação do Marcelino. Meu Deus, do Marcelino não, do José Lino provando essa comida aí incrível. Então é isso aí gente, se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilhe. Para quem não me conhece, eu chamei o Miss Moro em Moçambique. E gente, é meu sonho também um dia poder desfrutar aí do Brasil, conhecer esse povo incrível. Essa gastronomia do Brasil que é show de bola. Então gente, bora lá. Muito boa, muita cultura, muita comida diferente, comida que eu nunca tinha experimentado. Foi a minha primeira vez em um restaurante japonês. Comeram aí sushi, peixes, salmão, salmão né? Eu chamava de salomão. Com muita comida diferente, tanta variedade, tanta pastura, foi incrível. E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vocês já nos conhecem, né? Estou aqui com minha esposa Milton. E estamos aqui também com o Joselino, nosso YouTube moçambicano, fazendo esse encontro aqui acontecer. Tem sido muito especial, muito incrível. E hoje nós vamos viver aí mais uma experiência, mais uma etapa juntos aí. Primeiro dia que estamos tendo essa oportunidade, já estávamos juntos os três. Peguei folga lá para estar com eles. E hoje a gente vai levar o Joselino aí para conhecer mais uma culinária aí. Dessa vez vai ser a japonesa. Então vamos a isso. Gente, parece que os brasileiros gostam muito da culinária japonesa, né? Japonesa, indiana, eu já notei isso. Parece que muitas pessoas daí gostam muito dessas comidas. E aqui eu nunca experimentei, mas acho bem lindo seus pratos, né? É só para saber, é comida japonesa feita por brasileiros. Beleza, é isso? Ah, é isso, meu amigo. Nós vamos estar aí dentro do restaurante japonês, né? E vamos fazer o nosso Joselino provar uma comida que é nada ao gostoso. Diferente. Suga, japonês, food. Sushi, ah, é isso. Bom, meus amigos, nós estamos aqui na mesa, sentados, né? Com todo mundo. A nossa mesa quase já está preenchida. Nós vamos comer a cada coisinha aqui que vocês estão vendo. Aqui tem camarão frito, camarão empinado, tem lula frita. Bom, quando vê, as fotos não estão comendo. Os nossos lindos vão estar deliciados aí. E estão fazendo uma cara, sei lá se está gostando ou não. E estamos lá, com o nosso amigo Jorge, também, com esse ano, com outra moça. Então, é isso, meus amigos. E a nossa mesa está numa preenchida, porque ainda faltam mais duas pessoas para chegar. Como podem ver, tem umas cadeiras lá, para o cérebro preenchida. Então, é isso, meus amigos. Vamos deliciar essa comida, que é muito boa. Gente, aí, nossa... Gente, que restaurante tão lindo. E, gente, aqui sushi é muito caro. Não sei ir no Brasil, mas aqui é uma coisa bem cara mesmo. Não come qualquer pessoa. Geralmente, não é um prato que qualquer pessoa já comeu. Há várias pessoas que nunca comeram. Então, eu mesma só me recordo ter comido numa festa mais assim, comprado e tudo mais. Nunca comi. Então, acho muito legal o Brasil fazer esses pratos diferentes, né? Para as pessoas provarem. Muito bom. A nossa mesa ainda está pronta, já está completa. Já tem mais duas pessoas que vão preencher tudo isso, vai preencher tudo isso. E estamos aqui mesmo, com a vida completa aqui. Almoçando para a melhor forma. E, José, o que você está a gostar? Gente, acho que ele gostou de tudo. Como não gostar também de tudo isso, bem preparado. Só a aparência já está linda demais. Os brasileiros sabem fazer coisas mesmo, de verdade. Agora que eu tenho a panela de pressão, é que eu percebo que os brasileiros são mestres mesmo. Eles cozinham coisas legais. Camarão é bom. Camarão é bom. Empanado tem empanado e tem receita. Bom, meus amigos, vou aqui dar comida e demoração. Demoração é bom. Descação é bom. Demoração. Conte-lhe é que eu tenho uma palestra. O que você tem? O que você tá fazendo? O que você? O que você? O que você? O que você quer? Até. O que você tem? provou e disse que está muito bom. E ele está muito ultrapassado, porque eu não imaginei, nunca tive que morrer com um peixe frio, mas ele é ligeiro. Ele é ligeiro. Gente, estou aqui pensando, será que esse sushi, como é que é? Acho que é, porque falam que algumas comidas aí, japonesas, que são comidas cruz, né? Que você tem que comer cruz, mas bem temperada aí, meu Deus, não é fácil. Já ouvi várias pessoas que falam que não gostam, né? Para quem tem condições aqui em Moçambique, comprar, porque não é coisa barata aqui, não é. Nem tem vários restaurantes, como aí no Brasil, que vendem essa comida, né? Há várias pessoas que até você vai falar esse nome, nem vai saber o que você está a falar. Então, acho muito incrível no Brasil, porque tem variedade de coisas, e o José Lino, pela cara, eu acho que está gostando, porque nem está falando nada, está a gostar. Acho que ele nem tem palavras para descrever a quanta, quanto sabor ele está a sentir aí a comer, né? Então, é isso aqui. Olá, 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 está comendo muito bem aqui o nosso José Lino. Já estamos aqui na sobremesa agora. Nosso amigo aqui, cansou. Parou de comer já, enfraqueceu no meio do rolê. Foi uma experiência muito boa. Tomei de um restaurante japonês, comer sushi, peixe de salão, outra coisa, outra experiência que eu nem mesmo. Falei para você não ir embora daqui, mas você quer ir? Não, mas a próxima vez que eu vou, está a minha guarda, hein? Gente, eu acho que José Lino, estando no Brasil, fala aqui, ai, meu Deus, por que é que eu não vi antes? Por que é que eu não vi antes conhecer esse Brasil, que é desse jeito? Ai, 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 mas é assim mesmo, gente. Para nós moçambicanos, o Brasil é a coisa mais incrível do mundo. A gente sonha mesmo é um dia conhecer, poder provar os pratos típicos, as coisas daí do Brasil, que é mesmo diferente daqui de Moçambique, né? E sem contar que, gente, mesmo nós estando aqui em Moçambique, não tem muita coisa do Brasil. Assim, pode ter supermercados do Brasil aqui, mas se calhar seja um preço bem alto, né? As coisas mais baixas que a gente encontra aqui são coisas de Ceará, tem o frango de Ceará, tem salsicha de Ceará, a marca ali no pacote, né? Que é um preço bem acessível. Eu já comi o frango Ceará, a salsicha Ceará, vários outros tipos. Tem uma outra também que eu estou esquecendo aqui o nome, que é de algum lugar daí do Brasil. Mas não é muita coisa, as bolachas marilas, é esse tipo de coisa que a gente aqui encontra. Mas algumas coisas assim, com mais detalhes, não tem aqui em Moçambique. Por exemplo, quero muito provar o vinho do Brasil. As pessoas do Rio Grande falam que lá tem o vinho mais gostoso, né? Então, espero um dia poder provar. Eu amo vinho, né? Bom, pessoal, já estamos aqui, já almoçamos, estamos muito fáceis. Associamos. Associamos muito. Estamos aqui com o nosso amigo Joselino. O que você achou do nosso almoço? Nossa, a experiência é muito boa. Gostou? Tanta fartura, muita comida diferente, comidas que eu nunca tinha experimentado. Foi a minha primeira vez em um restaurante japonês. Comeram sushi, salmão, salmão, né? Eu chamava de salomão. Tão muita comida diferente. Tanta variedade, tanta fartura. Foi incrível. E ali, aquele restaurante top, sugou. E a gente sempre recomenda lá, porque a gente costuma ir lá. Então, aí, quem está assistindo, quem é da Baixada, monta lá. Vocês não vão se arrepender, não é verdade? Não vão se arrepender. É top, top. Você paga o único valor, ou diz, eu come à vontade, quantas vezes você quiser. Imagina se é o que eu fiz. Gente, vejam só. É no Brasil mesmo. Você paga o único valor e pode comer o que quiser. Então, eu acho que nunca mais vou sair desse rodízio. Aí, eu vou ficar lá todo dia comendo. Brincadeira, gente. Mas, acho bem legal. Porque a pessoa come o quanto quiser, né? Come até onde achar ideal. E pagando um único preço. Diferente, por exemplo, de pesar o prato. Você pode comer e não ficar satisfeito e ter que pesar novamente. Então, é muito outro valor. Eles estiveram bem servidos. O Juscelino está sendo bem servido no Brasil. E eu fico muito feliz de ele ter esse encontro com o nosso irmão moçambicano, que mora aí no Brasil. Essa experiência é muito legal. As pessoas se encontrarem do outro lado, né? Enquanto são daqui de Moçambique. É muito bom. Fui para casa, dormi umas três horas e voltei de novo, comi de novo. Brincadeira, brincadeira. Bem, das opções que ali tinha, o que você mais gostou, meu cara? Bem, das opções que ali tinha, que eu mais gostei, sushi, peste salmão. Tudo. Gostou de tudo. Camarão, tinha uns bolinhos aí, fredos, que é o recheio lá dentro, camarão assim, bem fininho. Muito top. Muito top. A maioria das comidas ali, eu gostei. Estava tudo muito gostoso. Mas, tem o salmão, tem o peste cru, gostou? É, é bom. Mas, assim, não tem aquele cheiro, tipo, de peixe cru. Não, é, é como se fosse um peixe... Gente, é verdade. Eu já ouvi muito que aquele peixe, quando você for comer, não vai sentir que está cru, porque é muito bem temperado, é muito bem temperado. E com os brasileiros, os brasileiros são mestres nessa área de preparar muito bem e caprichar a comida. Com certeza, não vai ter que sentir um gosto de peixe, né? Mas, eu já comi em algum lugar e senti aquele gostinho, meu Deus, me deixou meio que incomodado. Mas, acredito que era mesmo a falta de tempero. Agora, no Brasil, qual é a coisa que eles fazem mal? Eu ainda não sei, porque fazem cada coisa incrível e que os próprios brasileiros amam, né? Então, se até eles já amam, acho que é mesmo bom. E o Juselino, ai, ai, ai. Ele aproveita mesmo. Praticamente cozido, não é? Molhou ali no sonho? Exatamente. Top de imagem. Eu acredito que seja saudável. Não sei, mas acredito que seja saudável. Muito saudável. Só não curtiu muito... Só não curtiu muito o cogumelo, né? O shimérge é meio estranho, assim, no começo mesmo. e comemos cogumelo, só que do jeito que o cogumelo estava temperado, que estava meio docinho e tal. É, o shimérge é realmente bem estranho. Aí era assim, era uma mistura. Aqui é muito certo. Comidas doces, saudadas, aumentam o tempo. É, bem agrícola. Diferente das comidas normais. Você come ali o arroz, feijão e tal. E no finalzinho ali tem a sobremesa, que sempre é doce. Ali era uma refeição principal e era a mistura. Saudade, doce, saudade e doce. Por isso que a gente fala, por ser uma culinária diferente. É, uma culinária diferente. Várias vezes você comer pra falar assim, não, eu gosto. Exatamente. Porque é diferente. Não vai ser na primeira vez. Se é estranha, na primeira vez se é estranha. Mas também, quando você aprende a comer, aí você passa a ter um prejuízo, porque... Além de mais ver uma comida muito pesada, se quer, enche, estômago... Não. Enche porque eles comem bastante, mas é leve, né? Eles comem bastante, mas a comida é bem... Mas valeu muito a pena, gente. Foi um dia muito gostoso, um almoço maravilhoso. Em família e com amigos. E aí, graças a minha chefe de cozinha, de primeira. De primeira. E aí, conseguimos aí ter esse dia agradável com a presença do nosso amigo Joselino. Vamos ver. No próximo. Gente, é isso aí. Tchau, tchau. Eu fico muito feliz aí. Eles tiveram esse encontro e estão aqui mostrando pra gente, sempre no Brasil, com lugares diferentes. Gente, vejam só esses coqueiros aí próximo à praia. É muito lindo isto. É uma coisa que aqui eu não vejo. Os coqueiros, as árvores de coco, né? Aqui em Moçambique, ficam mesmo no passeio quase. Agora, no Brasil, eu estou vendo eles praticamente próximo à praia aí. Então, eu acho isso muito incrível. E fico feliz por esse encontro. É um encontro do nosso irmão Joselino, que saiu de Moçambique e foi encontrar o outro, lá do outro lado, no Brasil. É isso aí. Se você não conhece ele, vai estar sempre na descrição e vai lá desfrutar, porque ele está com o Joselino. Não sei até quando, mas vai mostrar mais coisas aí com o Joselino. Então, é isso aí. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau, gente.